Ok, nessa vídeo aula nós vamos criar a página de clientes, até o momento nós já criamos a página modelo e a página de empresa, que foi o que nós fizemos na última vídeo aula. E agora na sequência a gente vai criar então essa página clientes. O que eu vou fazer? Vou pegar a página modelo, que eu já havia criado anteriormente, e vou salvar como, ok, vou fazer mais devagar aqui, salvar como, com o nome de clientes.php. Muito bem, então se você vier aqui agora, está lá, já é a sua página clientes, Empresa, clientes. O que nós vamos fazer nessa página clientes? Nós vamos, primeiro eu vou pegar aqui no empresa, vou pegar aqui o título, né, que eu já havia colocado, porque a primeira coisa que eu vou fazer aqui dentro é colocar esse título. Só que eu vou mudar para nossos clientes, e o ícone também vai ser o ícone table. Então, está aqui o título, vamos salvar, vamos testar, dá um F5 aqui para atualizar, pronto. Então agora já está formatado, inclusive o H1, né, ele já mantém a mesma formatação, ok. E aí, restando agora apenas a gente criar, então, o conteúdo dessa página. A página de clientes, a gente vai colocar uma lista de imagens que simbolizariam os logos de clientes, que é muito comum o pessoal fazer por aí. Então aqui na pasta de imagens, ó, você tem, ó, várias imagens, está vendo? Se não me engano, cliente 1 até cliente 15, se não me engano. E aí, cada um deles, ó, eu vou dar um clique, é uma imagenzinha que eu criei, com texto um pouquinho diferenciado, que simbolizaria, então, o logo de uma empresa, de um cliente. Para fazer isso, a gente vai usar um recurso novo aqui, né, novo aqui, não no HTML, que é uma tabela, tá? Então, eu vou criar aqui uma tabela, utilizando a tag table, e vou associar essa tabela com uma classe cliente e uma classe grid. Então, na verdade, eu vou usar aqui a classe grid, né, para essa formatação. Então, ele tem ali a tag table como respectivo fechamento. Como é que funciona, então, a montagem da tabela? A tabela, ela tem várias tags, né? Então, a tag table é a principal, e a tag tr é a tag que especifica uma linha, né? Tudo tem que começar a partir de uma linha. Dentro dessa linha, eu tenho outra tag, que é a td, que é onde eu vou colocar o conteúdo. Então, tr simboliza linha e td simboliza coluna, né? Linha versus coluna, a gente forma uma célula. Bem parecido com aquilo que você conhece no Excel. Eu vou minimizar, então, aqui a minha tela agora, porque eu vou precisar de bastante espaço. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui dentro a imagem, tá? Então, a tag mg, src, para a origem. Onde que está a imagem? Opa, vou precisar voltar aqui. A imagem está dentro da pasta de imagens, e o nome do arquivo é cliente1.jpg, ok? Vou fechar aqui. Muito bem, legal. Agora, vou colocar aqui um alt, senão ele vai ficar falando que está errado. Alt cliente1. Pronto. Eu quero associar também com essa imagem, eu quero colocar um link, né? Então, eu vou colocar aqui um link, a href, esse link vai apontar para a página do cliente, aqui eu vou deixar como link neutro, isso aqui é um link neutro, tá? É um link que você, ele é um link, mas quando você clica, ele não gera nenhum alvo, ele não vai para lugar nenhum, porque você não está especificando nada. Então, eu preciso fechar aqui, ó. Certo? Então, ó, estou criando o link, e o conteúdo do meu link é a imagem, que eu acabei de colocar. Um detalhe importante, que você precisa fazer aqui, é o seguinte, como essa página é externa, você vai colocar uma outra propriedade, um outro atributo aqui, que é o blank. Isso significa que quando o usuário clicar nesse link, ele vai abrir numa nova janela, ou numa nova aba, né? Isso é importante para links externos, senão o usuário vai embora do site e você fica na mão. Então, está aqui, está especificada, então, aqui a primeira imagem. Se você for lá na sua página, ele já vai aparecer ali, né? Mas o que eu quero fazer? Eu quero copiar essa linha, vou duplicar, mais uma vez. Aqui eu vou agora só modificar para a imagem 2, aqui para a imagem 3, aqui para o cliente 2, e aqui para o cliente 3. com isso eu tenho uma linha com 3 colunas. Ok? Vamos ver se isso é verdade. Salvei. Está ali, ó. É, numa mesma linha eu já tenho 3 colunas. Agora, eu vou duplicar isso aqui. Então, vou pegar, vou copiar aqui embaixo. Só que eu vou fazer isso, é, pelo menos, várias vezes. Então, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5 linhas de 3 colunas. Aí, eu só vou modificar aqui, ó. Aqui eu tinha cliente 1, 2, 3, então, aqui vai ser o 4, 5 e o 6. Aqui, o 7, o 8 e o 9. Aqui, o 10, o 11 e o 12. Aqui, o 13, o 14 e o 15. você pode mudar aqui também. O 4, o 5 e o 6. Aqui para o 7, o 8 e o 9. Aqui para o 10, o 11, o 12. E aqui o 13, o 14 e o 15. Lembrando que eu tenho todas essas imagens, tá? Se você pegar aqui, ó, você tem até o 15, então, você tem todas as imagens. Qual que é o resultado disso? Vamos dar uma olhada. Está aqui, ó. Está 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Ou seja, 5 linhas com 3 colunas. É dessa forma que funciona uma tabela. Mas, essa tabela está muito grudada, conforme você viu ali. Está grudadinha, dá para a gente melhorar isso aqui. Então, uma vez que eu já montei a estrutura dela, eu vou lá no CSS, onde eu vou fazer a formatação e tentar melhorar o aspecto visual dela. Só lembrando, ó, tag principal, linha, coluna, certo? Aqui eu tenho o link, e dentro do link, né, eu coloquei a imagem, né, para que quando o usuário clicar na imagem, ele seja redirecionado para uma página externa e em nova janela, já que eu coloquei aqui o alvo do link como sendo o blank. Vamos abrir o CSS, vamos lá no final. Vamos criar aqui agora uma formatação específica para a página de clientes. A formatação específica para a página de clientes. O que que eu usei aqui? Eu usei uma classe chamada grid, né, uma classe grid. Então, eu vou formatar essa classe grid. essa classe grid, ela terá uma formatação com uma cor de fundo, inicialmente, um background color, e eu vou colocar aqui uma cor específica, que é a D3, 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 ok? Quando você faz só isso, olha só o resultado. Né? Então, ele vai colocar todo o plano de fundo da tabela com aquela cor cinza. Vamos prosseguir. Aí, na sequência, eu vou formatar o TD. Vou formatar o TD que está dentro, ou seja, eu vou formatar a célula, a coluna, certo? Então, nessa formatação, eu coloco uma cor branca, exatamente para contrastar já com o fundo que eu tenho lá. E faço um page interno. Aqui eu vou colocar 32 pixels de espaçamento interno nessas células. Note que eles estão muito grudados, né? Então, quando eu atualizar, o resultado é esse. Ou seja, como que isso foi possível? Está vendo essa linha? Essa linha é o fundo. É o fundo da tabela, é o grid. Mas da célula, eu coloquei uma cor branca. E, como eu aumentei aqui em 32 pixels, o page interno, Então, ele produz esse efeito, né? A impressão que dá é que foi desenhada uma borda, mas não foi. É o fundo da tabela que vai proporcionar isso. se você clicar no link, observe que ele vai abrindo uma nova janela, mas como ele não tem nenhuma página associada com ele, então ele abre a mesma página. Ok? Bom, com isso, essa página também já fica pronta e nós já temos agora a empresa e clientes, né? Sendo que a próxima a ser criada é a página de serviços. Havendo dúvida, revise o vídeo e repasse novamente todos os pontos que a gente apresentou. tchau.